Cupcakes na casquinha. Um sorvete de verdade. Bora chamar o Sam? E aí, Sam? Oi. Eu fiz um cupcake mesclado. O amarelo é com raspas de limão siciliano. O roxo é de baunilha com fava de baunilha. E o verde é com raspas de limão tai chi. E fiz um sorvete de fava de baunilha com purê de framboesa misturado. Adorei a cor que escolheu para os cones. Parece um pratinho. Ficou bem bonito. Ficou super legal. Olha isso! Ficou maravilhoso. Parabéns. Tem gosto de cereal de frutas. Não tem? Isso. E esse gostei bom? É bom sim. Que bom. Delicioso. O bolo está bem feito, está úmido. O creme de manteiga não está muito doce. Tudo está combinando muito bem. O sorvete é muito bom. Está bem cremoso. Tem bastante sabor de framboesa nele. Sam, você sempre nos impressiona. Obrigado. Dusty, isso foi muito bom. Ficou lindão, olha só. Oi, Grayson. Oi. Oi? Grayson, estão lindos. O que você fez? Muito obrigada. Então, eu fiz um cupcake red velvet com recheio de ganache de chocolate e cobertura de cream cheese com um pouco de calda de ganache. O sorvete eu fiz com uma base de sorvete de baunilha e depois eu coloquei um pouco de ganache de chocolate e enfeitei com noz pecan por cima. Eu adorei a calda de ganache. Obrigada. Dá para ver que você caprichou, está bem bonita. O vermelho ficou lindo. Obrigada. Lindo. Está muito bom. Muito obrigada. Tem chocolate e cream cheese na medida certa. Sua ganache de chocolate ficou muito boa. Obrigada. É a melhor parte. Maravilhosa. Ai, obrigada. O seu sorvete passou um pouco do ponto, mas o cupcake ficou delicioso. Bom trabalho, Grayson. Obrigada. Beleza. Oi, Reggie. Fiz um bolo de nozes com uma ganache de chocolate aerado, praliné de nozes e um sorvete de baunilha com praliné também. Olha, eles ficaram muito bonitos, para dizer a verdade. Obrigado. E as nozes na massa do bolo estão torradas. Hum. A ganache de chocolate aerado está muito boa. Está escura e tem um paladar bem adulto. Obrigado. A única coisa que eu diria é que o seu bolo ficou um pouquinho seco. Entendi. O sorvete está delicioso. Adorei esses pedacinhos de praliné dentro. Ready. Ótimo trabalho. Arrebento. Obrigado. Legal. Até mais. Oi, Morgan. Oi. Oi, bonitinha. Eu fiz para vocês um cupcake de chocolate com cobertura de cream cheese de baunilha e calda de doce de leite, calda de ganache de chocolate, pretzels triturados e gotas de chocolate. O sorvete é de fava de baunilha. Nossa. Parece maravilhoso. Eu acho que eu vou amar isso. Obrigada. Está meio cru. Um pouquinho cru. O meu não. A Morgan gosta mais de mim. Está delicioso. Adorei todos esses sabores juntos. Queria que tivesse um pouco mais de chocolate. A cobertura de cream cheese está muito boa. É verdade. Todos os sabores estão ótimos. Só faltou assar um pouquinho mais. Parece que o sorvete derreteu um pouco. Olha só. Derreteu. Sorvete cremoso. Amei o salgado dos pretzels no sorvete. Muito bom. Obrigado. Obrigada. O meu estava bom. Desculpa, Davi. Avner. Olá. Oi. Hoje eu fiz um bolo de menta com gotas de chocolate, uma mousse de chocolate branco com menta como recheio e uma cobertura de menta. Enfeitei com gotas de chocolate com menta e de chocolate normal. Meu sorvete é o clássico sorvete de menta com gotas de chocolate. Então não tem gotas de chocolate com menta aqui? Eu acho que não. Seus cupcakes na casquinha parecem mais com sorvete do que o seu sorvete. Que loucura, né? Obrigada. Tá muito parecido. Ele é todo de menta. E eu adorei. Obrigado. Mas tem um probleminha com o ponto desse bolo. Não. Acho que ficou um pouco mal passado. Não sei o que aconteceu. Primeiro não tinha assado o suficiente, então coloquei de volta no forno. Quanto tempo ficou fora do forno antes de levar de volta? Uns dez minutos. Então é provável que seja isso que aconteceu. Quando interrompe o processo de cozimento, tudo meio que para. Se não estiver assado por completo, vai murchar. E quando chega nesse ponto, não tem fermento em pó ou bicarbonato que faça ele crescer de novo. Então uma vez que você tira, já era. Tá. Além disso, seu sorvete ficou meio congelado. Tá com muito gelo. Mas o sabor de menta está ótimo e amei a moça de chocolate branco. Bom trabalho, Avner. Valeu. Obrigado. Tchauzinho, amigo. É, o bolo tinha uma consistência estranha. Já vi melhores. Cupcakes na casquinha. E sorvete de verdade para acompanhar. Tô animada. Liam! Oi! E aí, Liam? Então, hoje eu fiz para vocês um cupcake de banana e canela com creme de manteiga de fava de baunilha nas cores amarela e rosa. Com uma calda de ganache de chocolate, nozes trituradas e o sorvete é de fava de baunilha com morangos frescos picados e casquinha triturada. Bom, olha só, cara. Isso aqui parece ótimo. Ah, obrigado. Eu acho que a minha parte preferida é a maneira como você marmorizou a cobertura. Valeu. Olha só para isso. Ficou muito legal. O que eu adoro em bolos de banana é que eles são úmidos, tem umidade na medida certa. Valeu. E o creme de manteiga não é tão doce a ponto de tirar o sabor incrível da banana. E está delicioso. Dava ótimo. Um bolo de banana muito bom. Eu acho que o sorvete em si ficou delicioso. E você fez um sorvete de baunilha bem cremoso, mas tinha muita baunilha nele. Acho que podia colocar menos, tá? Sim. Valeu, cara. Bom trabalho. Obrigado. Naima? Obrigado, Naima. Eu amo bacon. Eu sei. Hoje eu fiz um cupcake de bacon com creme de manteiga de bordo e, para acompanhar, um sorvete de bordo também. Hum. São os cupcakes mais alegres até agora. Adorei isso. Amei o amarelo e o rosa. Obrigada. Tem um pouquinho de bacon dentro. Meu Deus do céu. Está muito bom. Tem gosto de panqueca com bacon e xarope de bordo. O café da manhã é perfeito. Tem gosto de café da manhã. A massa está bem úmida e macia e tem bastante bacon dentro. Eu adorei. E o sorvete, tão cremoso. E o sorvete ficou bem aveludado. Eu achei perfeito. Perfeito. Obrigada. Obrigado, Naima. Tchauzinho. Isso mexeu muito comigo hoje. Confeiteiros, nossos corações derreteram com seus cupcakes na casquinha. Ai, meu Deus. Dois de vocês fizeram um ótimo trabalho. Não? Ninguém fez? É. Conta logo. Alegra o dia de alguém. Naima. Muito bem. Obrigada. Seu cupcake de bacon na casquinha é o café da manhã na sobremesa. Obrigada. O sabor do bacon junto com o bordo e o creme de manteiga fizeram cada mordida ser extraordinária. E o seu sorvete estava aveludado com um sabor bem suave de bordo. Obrigada. Sam. Muito obrigado. Parabéns, Sam. Seus cupcakes mesclados na casquinha tinham três sabores diferentes em um. E a aparência estava demais. O sorvete cremoso e o purê de framboesa elevou ainda mais. Mas uma das casquinhas se destacou mais que as outras. Naima. Isso aí. Eba. Parabéns, Naima. Você e o Sam voltarão semana que vem. Isso. Um trabalho, gente. Obrigada. Agora, algumas sobremesas foram capazes de mantê-los aqui. Grayson. Ai, obrigada. Reddy. Ai, meu Deus. E... Liam. Infelizmente, sobraram Avner e Morgan. Por favor, um passo à frente. Ai, meu Deus. Avner. Seu cupcake de menta com gotas de chocolate na casquinha tinha um sabor bem forte, mas descobrimos que não estavam assados por completo e o sorvete bateu muito. Por isso, congelou. Por isso, congelou. Seu cupcake de chocolate na casquinha tinha vários sabores ótimos. Mas, infelizmente, o cupcake do Duff estava meio cru. E o sorvete ainda não tinha firmado. Os dois são confeiteiros sensacionais. Mas, infelizmente, o confeiteiro que nos deixa hoje é... Avner. Sinto muito, amigo. Vamos sentir a sua falta. Fez um ótimo trabalho. Foi incrível competidor. Ah, você foi ótimo. Olha que legal. Essa experiência foi muito divertida. Estou muito agradecido pelo tempo que passei aqui. Posso estar indo pra casa, mas aprendi muito e fiz vários amigos incríveis. Foi só um dia ruim, Avner. Valeu, amigão. Vamos sentir sua falta. Tchau.